do dia mundial de combate à AIDS. Hoje é dia primeiro, né, gente? O vírus da AIDS, o vírus HIV AIDS, ainda é um tabu para muitas pessoas, muitas vezes pela falta de conhecimento ou de estigmas criados sobre a doença e muitas pessoas acabam se descuidando e não levam em conta que é necessária a prevenção. Vamos acompanhar uma reportagem que o Emerson Willian preparou pra gente falando sobre esse assunto. A contaminação pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, e pela síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, podem ocorrer na maioria dos casos através da relação sexual desprotegida. Há outras vias de transmissão, como o contato inadequado com o sangue contaminado e a contaminação vertical, que ocorre de mãe para filho, durante a gestação e a amamentação. Nestes casos, o acompanhamento pelo pré-natal deve ser realizado pela gestante, sob prescrição de medicamentos retrovirais. A forma mais eficaz de proteção contra o vírus é o uso de preservativos durante a relação sexual. Tanto a camisinha, quanto os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C, além dos medicamentos de prevenção e tratamento, podem ser acessados através da rede pública de saúde, como explica o coordenador do Programa de Combate à ST e AIDS, Farildo Oliveira. O preservativo só não tem no Programa ST e AIDS. Em todas as unidades de saúde são disponíveis. Não só o preservativo, como o teste rápido também. Muita vez a população acha que fazer o teste é só lá no Programa ST e AIDS. Em todas as unidades de saúde, pode procurar, quem estiver assistindo pode em qualquer unidade que eles têm disponível, fala, eu quero realizar. E vai ser feito. E sobre o tratamento, aí dentro do Programa tem o SAI, que é o assistencialismo, é o tratamento ao paciente que a partir do momento que realizou o teste, confirmou, ele já sai imediatamente com consulta marcada. Hoje nós temos, se encontra com três médicos infectologistas e um médico ginecologista para fazer o atendimento ao sexo feminino e ao sexo masculino. Muitos mitos em torno da doença ainda são difundidos de maneira errônea. Quem é soropositivo e faz o tratamento pode ter uma vida sexual ativa. Em muitos casos, a pessoa que faz o tratamento de maneira correta pode se tornar indetectável e, consequentemente, não transmitir a doença. A relação sexual desprotegida com uma pessoa diagnosticada com HIV e AIDS não transmite o vírus. O uso do preservativo durante o sexo oral é recomendado, apesar de as chances de transmissão ainda serem mínimas. O beijo não é um dos fatores de transmissão do HIV, como explica o coordenador. Mitos a gente tem toda hora, mas isso ali não transmite HIV. Por isso que a gente fala, HIV transmite, mas 90% é relação sexual. Com o avanço da ciência, atualmente podem ser encontradas formas alternativas de prevenção, como o uso da profilaxia pré-exposição, a PrEP, que é indicada a pessoas que se expõem frequentemente ao vírus e não costumam fazer o uso do preservativo nas relações sexuais. O medicamento é distribuído exclusivamente pelo programa de combate à ICT AIDS e pode ser adquirido de forma gratuita. A profilaxia pós-exposição, a PrEP, é recomendada após o ato sexual desprotegido, como orienta o enfermeiro Jacé dos Santos. Pessoa que não tem várias exposições ou tem o hábito de fazer a testagem regularmente, de usar preservativo e mais acontecer em uma eventual exposição, ela pode usar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição HIV. Como funciona a PEP? Ela vai, procura o programa em dias de semana. De segunda a sexta, ela pode procurar o programa, ela vai fazer a testagem e tomar o medicamento por 28 dias. Ah, e se for final de semana, feriado prolongado, pode procurar o UPA. O UPA vai fazer a testagem e vai disponibilizar o medicamento fracionado, o antirretroviral fracionado. Vamos supor que foi numa sexta-feira à noite a exposição. Vai disponibilizar para sexta-noite, sábado, domingo, às vezes disponibiliza para segunda, para a pessoa procurar o programa e pegar o medicamento para os 28 dias. A PEP deve ser tomada em um período de até 72 horas após a exposição, mas o recomendado é que a pessoa busque o medicamento no período de até 24 horas. Quem busca fazer o teste de detecção do HIV em casa, consegue encontrar os autotestes disponíveis no programa. O procedimento consiste na detecção através da saliva e o resultado sai até em uma hora, podendo ser feito de forma autônoma. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS e o HIV. Apesar do esforço anual do programa IST-AIDS aqui em Três Lagoas na prevenção contra a doença, o número de contaminações ainda é elevado. Só neste ano de 2023, 97 casos positivos foram registrados, sendo a maioria no público masculino, com 72. A faixa etária de maior contaminação se concentra entre 20 e 34 anos. 24 mulheres foram infectadas pela doença neste ano. O número total em ambos os sexos já ultrapassa o do ano de 2022, quando foram registrados 95 casos. Mas ainda pode ser maior, porque muitas pessoas não fazem a testagem da doença. Em 2023, o programa contabilizou 10.236 testes realizados. De acordo com o GSE, é necessário buscar o conhecimento sobre as ações preventivas contra o vírus. Nós temos ações para prevenir o HIV. Nós conseguimos evitar o HIV. Todas as ações que eu falei, elas são 100% eficazes se associadas a uma outra. Se com o uso do camisinha, caso a casa rompa a camisinha, você usa a PEP. É 100% eficaz. Se você fazer a testagem junto com a PEP, se você fizer a testagem junto com a PrEP, se você tratar as outras ESTs. Então, todas as ações combinadas umas com as outras, elas são 100% eficazes para evitar a infecção pelo HIV.